Torcedor Botafoguense, muito bom dia, pensa que acabou? Acabou não, irmão, voltei aqui, ó, bastidores da arquibancada Honrando as cores do Brasil de nossa gente, é com imenso prazer que o Pet está aqui com você, seguidor dos bastidores Hoje tem jogo do Botafogo, Botafogo pega hoje o Ipiranga, às 19h30 no Estádio Olímpico Nilton Santos Para segurar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e embolsar 3,3 milhões de premiação Botafogo pode perder até por um gol de diferença, já que venceu lá em Erechim por 2 a 0 Se os gaúchos vencerem por 2 gols de margem, o que não vai acontecer, a vaga será definida nos pênaltis Gente, é o seguinte, muitos me perguntaram, Pet, qual a avaliação que você faz desse time do Botafogo? Nós sabemos já que o Botafogo terá alguns desfalques, um deles é o Di Plácido, que não vai a campo no jogo de hoje Vamos falar daqui a pouco, mas eu queria deixar aqui uma opinião bem interessante, bem pertinente A respeito do time do Botafogo Pet, antes de falar a minha opinião, vamos lá Foram já relacionados os atletas para o jogo E o Di Plácido, como eu externei, ficou de fora Por outro lado aí, o Hugo volta recuperado de lesão Provavelmente aí, o Rafael estará jogando pelo lado direito e o Hugo pelo lado esquerdo Pet, dá o papo aí Quem também voltou foi o Matheus Nascimento, que estava na seleção sub-20 E vamos aí aguardar se ele terá uma oportunidade O Matheus Nascimento, a gente espera muito dele Só que até o momento ele não correspondeu à expectativa criada na base Onde ele realmente despontou na seleção Então a gente espera que ele venha corresponder e aproveitar essa crescente do time Para que ele literalmente dê o ar da graça Porque até o momento, meu irmão, ele ainda está vivendo o Matheus Amadurecimento do profissional Não disse para que veio Gente, vamos lá Deixar uma coisa bem clara Se a gente cobra de alguém, é que alguém tem potencial Isso seja no trabalho, seja qualquer atividade Se você é cobrado, não faz mais do que a sua obrigação ser cobrado Porque você é pago para isso Então você tem que render Então basicamente é isso A gente não vai passar a mão na cabeça de ninguém Para deixar aqui bem claro A gente tem nada contra o menino Só que até hoje ele não vingou do profissional do Botafogo Nossa opinião, o Botafogo precisa De um lateral direito, um lateral esquerdo De um camisa 10 A gente está batendo essa tecla Um extremo, sim Eu também acho que o Botafogo precisa de um extremo Mas mais do que um extremo Seria, na verdade, um centroavante para substituir o Tiquinho Que realmente ele precisa de um substituto Porque ele não vai ter condição de jogar em alto rendimento E jogar todas as partidas durante o ano Então, Tiquinho é titular do Botafogo Titular absoluto Mas precisa de uma sombra Já que o Matheus Nascimento Até hoje Não justificou Ser um substituto À altura do Tiquinho Soares Deixo aqui Um forte abraço A toda a torcida do Botafogo E todo o Brasil e no mundo E hoje, hein Nos acompanhe Pintou a informação Pintou a equipe dos bastidores Da arquibancada Deixo aqui Deixo aqui Deixo aqui Deixo aqui Deixo aqui